E estamos aqui de volta para gravar mais uma parte da nossa gameplay, né? E eu tava dando de olho, né? É meio complicado tirar o olho pra dar, né? Mas não é algo que a gente faça todo dia. Mas enfim, eu tava querendo ver os meus modificadores aqui. Tem modificador, ó. Tem dois de furtividade em comum, com 5%. Não vai me servir de nada. Então eu já abro espaço pra pegar esse daqui, ó. De congelamento. Vai aqui, né? Vai que dá certo. Então agora eu posso... Converter isso daqui. Terminar o nosso caldeirão aqui, né? Pra gente poder converter mais máquinas. Mais máquinas pra trabalhar. Sim, sim. É isso mesmo. É, agora a gente tem novas máquinas que podemos... Ó, não tá deixando eu me mexer. Primeiro núcleo convertido, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Falta mais cinco. Catador. Dente cerrado. Galeador. Catador e cortador, né? Você tá bem? Tá... Tá parecendo meio ruim. É... Eu sei. Mandei mauzão, né? Dói a cada passo. Cuidar das feridas. Eu sei. Foi zoada aquela... Aquela luta lá, hein? Mas na ult... Pega essa armadilha, pelo amor de Deus. Ué? Ó o bicho poçante. Vem como? Daquele jeito. Ah é, aperta pra cima, né? Aqui. Pra curar. Volta. Não esqueçamos de pegar o... Aqui, 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 calma, calma, calma. Isso, vamo. Agora a gente pode plantar... A ordem. Na verdade não é a ordem, né? É o caos. Por todos os cantos. Cadê o... A nossa fogueira? Vamos salvar lá na nossa fogueira? Putz, mas não dá pra fazer nada. Em cima do cavalo, hein? Dá uma salvada manual aqui, rapidão. Que eu tava muito querendo já fazer essa... O caldeirão, cara. Só pra poder converter mais máquinas. Agora deixa eu ver uma missão aqui mais perto. Uma missão perto pra fazer. Essa é nível 18. Ah, só sobrou as missões principais agora. Ah, quer saber? Então, vou caçar um pouco, né? Passar o tempo. Só que eu vou ter que pegar uns recursos agora. Não precisa aguardar, não. Vai pegando pra usar agora mesmo. Que você tá precisando, hein, filho. Tá, né? Tá, né? Ó. vai ficar comigo vou pegar vou pegar aí eu pego falei que ia pegar não adianta nem tentar fugir aí simplesmente do nada uma máquina aqui caída por quê? porque sim então tá né vamos procurar um vendedor é a região não tem comerciante fácil não viu eba que beleza hein aqui ó pega aqui ó mas quer ver uma coisa ó se eu colocar ele na linha ele vai sozinho cara tipo ele segue a estrada sozinho ó esse aí eu atropelei foi sem querer hein sabia não é verdade deixa eu ver é você que é montaria? olha lá você não é montaria não? seu bosta pô eu quero montaria cara peguei uma decepcionou agora hein agora eu vou ficar com esses dois aqui ah o complicado é que os caras colocam umas situações aqui onde é complicado usar né você tá de sacanagem o que que vai ter de melhor que pra fazer no jogo então? conta aí pra mim sou reuda tomara que queira comprar tô precisando de cacos gostou de algo aí? óbvio que sim tá tem stilingue que aí no caso ele teria dano pra né acertar aquela máquina que eu tava precisando lança corda o que que é isso? stilingue da sombra 650 só que ele precisa de trança cristalina eu posso comprar todas as armas dele mas trança cristalina onde eu consigo isso? tô indo pra fronteira é comerciante o que sabe da tribo Karja ou sobre a capital meridiana? nunca saí da terra sagrada mas já negociei com Karja forasteiros algumas vezes são bem presunçosos da minha opinião já meridiana eles só falam nela uma cidade de planalto com enormes torres altas feito montanhas como os Karja construíram essas maravilhas? escravos mas o novo rei deles proibiu a escravidão deve se importar com justiça e não com construções é bem preciso ir te desejo bons negócios valeu eu também stilingue da sombra trança cristalina onde eu consigo isso? meu amigo trança cristalina logo de tirânicos ah e aquela máquina terrível de caçar não negativo não vou não desativo isso aí vamos pra outra vamos pra próxima não estou habilitada a combater com tomara que queira comprar tô precisando de Kakos gostou de algo aí? óbvio que sim olha esse aqui até tenho né gelo tem furtividade olha isso aqui eu tenho são 52 flamas 2 corações de vigia e vai todos os meus Kakos vou ficar sem Kakos ficar que eu não sei exatamente o que que eu quero combater então não tenho como falar não é essa daqui que eu quero putz armadilheiro já tenho tem esse arco chocalho arma que dispara né estilinho explosivo olha posso pegar esse daqui né que eu já tenho já tenho como pegar e é isso bem preciso ir te desejo bons negócios valeu eu também você não viu elas a corrupção fiquei de encontrar o Val e a sua perto dos arcos roubos agora estou precisando pegar umas flamas né falta quanto tempo 40 minutos 40 minutos será que dá para fazer uma missão ai ótimo que eu não queria levantar suspeitos ee ee hoo o 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 Nossa! Não, agora que eu tô quase levando ele... Deixa eu ver, levanta aí, vai! Não consigo ver, quem que é? É outro catador? É o terceiro catador, cara! Vem aqui! Eba, que beleza! Tá vivo ainda, né? Pelo menos isso! Tem hora que tá a pé melhor, hein? Falar pra cê! Que que é isso, rapaz? Isso aqui como é que faz? Ah, isso aqui é tranquilo, né? Tranquilo é ex de usar! Ah, mas é lá embaixo! Hum, catador! Puts, o que que eu faço agora? Será que em meia hora eu termino uma missão? Cadê as missão? Vamos lá! Vamos lá! Se mesmo que não der pra fazer, a gente transforma isso aqui... Olha, vai ficar sem cabeça, hein? Eu vi! Vai ficar montado nesse bicho aí... Daqui a pouco tá sem cabeça! Me pergunto se é uma tempestade dessa vez... Me pergunto se é uma tempestade dessa vez... Uhum! É isso mesmo! Me chama de... De ordinária! A capital dos Karja? Digo, me chama de... Exilada! Podem tentar! Podem tentar! Não quero dizer que há um forte dos Karja que guarda a passagem entre leste e oeste. Dizem que os Karja trancaram o portão por medo das máquinas corrompidas que infestam a terra sagrada. Se eu eliminar as máquinas corrompidas, abrirão as fronteiras? Eu suponho, mas não posso ceder nenhum valente. Quem disse que quero ajuda? Você vai limpar o vale sem nenhuma ajuda? Sou boa com o arco. Para o seu bem, melhor que boa. Espero. É, então. Vamos para o diálogo infinito. Então encontro forte dos Karja a oeste? E mais adiante Meridiana? Sim, os Karja chamam de Torre do Dia. Não é longe do vilarejo abandonado. Vilarejo abandonado? Já teve um nome antes, não que isso importe agora. Eu nasci lá. O que houve com ele? A guerra. Os Karja o destruíram em um dos ataques rubros. Tinha 15 anos na época. Eu escapei e os outros não tiveram sorte. Os Nora partiram para este lugar, Coroa da Mãe. Abriram mão de ocupar o vale. Mesmo agora, com a guerra no passado, deixamos o vale como um tipo de muro entre o solar e a terra sagrada. O quanto a corrupção se espalhou? Eu mesma vi em máquinas na entrada do vale. E há boatos de máquinas corrompidas ao sul também. Seja o que for a corrupção, não afeta só as máquinas. Ela queima a carne e adoece os feridos. As máquinas corrompidas têm algum ponto fraco? Parece que o fogo as afeta mais que as máquinas normais. Um pequeno alívio. Uma maldição que só a deusa pode quebrar. Ou descobrimos o que está por trás e demos um fim nela. As matriarcas já decidiram, Eloy. Nós só podemos lutar e orar para a deusa. Já está bom, né? Pelo menos a arma de fogo nós pegamos. A coroa da mãe guarda a fronteira da terra sagrada, certo? Então vê muitos forasteiros aqui? Sim. Não aqui dentro do vilarejo, é claro. No vale mais à frente. Desde o fim da guerra, forasteiros são permitidos no vale. E os Nora negociam com eles, se quiserem. É tipo um lugar intermediário. Nem estrangeiro, nem terra sagrada. Se quiser, vá até o encontro dos caçadores. Não é muito mais que um monte de cabanas e tendas sujas, mas forasteiros usam como ponto de parada. Parece um bom lugar para eu descobrir mais sobre Meridiana. Você é a encarregada das defesas aqui? A coroa da mãe sabe se defender. Durante a guerra, resistiu a 15 ataques, impediu 13 invasões. Vamos sobreviver. Tentar corresponder às glórias passadas sempre acaba matando as pessoas. Você não sabe disso, mas eu venci a provação quando corri. Como você, eu comecei atrás, tive que achar um atalho. Quase não consegui. Eu cheguei com o tornozelo quebrado. Isso não é aprovação, Marea. Isso é real. Não me entendeu. Ser colocada em coroa da mãe? Foi a regalia que eu pedi. Meu prêmio por vencer. Tentar corresponder à glória dos Nora ainda não me matou. Mas se assim for, estou pronta. Agora fica pensando nessa daí, viu Eloy? Leva essa para o travesseiro. E fica pensando. Pensa lá, viu? Olha, eu tenho que ir. Muito bem. Tome cuidado lá fora, Eloy. Espero que ache o que você anda procurando. Está seguro com a vovó. Não importa o que aconteça comigo, ele estará seguro. Limpar duas áreas corrompidas? Está até tranquilo, né? Na próxima, eu lembro do que as matriarcas decretaram. E aí? Mas não está tão longe assim, não. Não preciso de usar a viagem rápida, não. Pediu para mim limpar duas áreas corrompidas. Estas máquinas... Dá para ver a corrupção saindo delas como se fosse fumaça. Hora de eliminá-las. Acabou a munição? Sério? Eita. Já tomou. Dá-lhe uma. Ô, louco, era só isso? Que decepção, hein? Esse veneno... É como se corroesse o metal. Deve ser isso que enlouquece as máquinas. Talvez um dia descubra uma forma de usá-lo. Caraca, eu achando que a missão principal seria difícil. Quantas flamas eu tenho? Ah, é só pegar e olhar aqui, né? Não, não. Não, não. É só pegar. Não. 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 Descobriu o local de cara faça. Local de cara pálida. Cara, os... Podia, né? Podia ser melhor feito esse negócio aqui. Os caras colocaram os botões de... Deve ter algum botão pra colocar aqui que fosse melhor do que o triângulo, né? Porque você vai lutear, você desce do cavalo pra lutear, cara. É feio isso. Que aquela máquina ali, ó. Catador, né? Então, esse polvinho aí a gente já conhece. Vamos dar uma volta por aqui, ó. Continua. Continua que eu atiro aqui. Eita! Olha quem temos aqui. Nosso amigão dente cerrado. Ceradíssimo. Nossa, mas tá comendo nós aqui. De prato, de prato, meu Deus do céu. De prato, meu Deus do céu. Eu acho que a gente não pode nadar. Eu vou levar pra alma também essa daí, hein. Daí eu voltarei. I'll be back. O vilarejo abandonado. De que mal é a falar? Está em ruínas? Eu já estive aqui antes. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ainda tem uns 20 minutinhos ainda. Dá pra fazer, pô. Ah, com dente cerrado aí é embaçado, hein. Com dente cerrado é outra. Não é um dente cerrado, é. É um catador, ó. É um catador, ó. É uma vinda, ó. Tchau, tchau. Aí vem eles, vigias corrompidos. Calma, filha. Não fica me afobando, não. Tá maluca? É, eu pulei em cima dele, né, véi? Ih, não engano. Ah, são dois. São três. Tem uma galera aqui, véi. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Puta aí. Fica aí, pode, né? Fica aí. 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 Uff! Já fiz tudo o que podia para livrar esse vale da corrupção. Hora de ver se o forte dos Kars já vai me deixar passar sobre as montanhas. Então acabou? Acabou, Silvio. Ah! Posso... Aí, cabeça larga. Máquina hostil. Hum... Ok, cadê? Catálogo. Galope, posso montar. Não serve de montaria. Conversão de PSI. Conversão disponível. Serve de montaria? Ok. Achei interessante. Tá sem munição. É, eles foram embora, hein? Ah, velho. Sabe por que eu queria te converter só pra ver... Não, aqui não, fi. Tem nada assim, viu? Vamos ver. Nossa, é melhor que a galope, hein? Tá melhor que o galope. Volta, 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 volta. Ainda não acabei. Logo, logo, o que vai acabar com a gente é essas... Essas... Essas medicamentos aí, viu? Não tá usando muitos medicamentos, não. A dir... É, como que eu posso explicar? A dirigibilidade do... Do... Qual que é o nome dele? Qual que é o teu nome? Cabeça larga, ok. Até então eu não tava levando a malícia. Mas depois que... Depois que eu percebi agora... Não dá, velho. Muita malícia no coração da galera. Agora que eu percebi o nomezinho... O nomezinho dele aí... Putz. Realmente. Dá pra maliciar um tanto. Mas esse daqui ele é muito mais fácil de controlar, viu? Bem mais tranquilo e tal. Já se demonstrou... Bem mais de boas. Olha o comerciante aí. E os negócios? Como que vão? Daquele jeito! Nossa! Que maldade! Cavalgando cabeça larga! Beleza! 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 Não foi feito pra escalar montanhas, né? É, eu achei que ele conseguia aí fazer sozinho, né? Tem missão, viu? Apareceram umas missão aqui do nada. Por que assim? Caraca! Essa visão tá legal, hein? Somos de luta? É verdade aí, ó. Já me derrubaram do cavalo. Meu Deus! Nossa! Raio lasers! Eles têm raio lasers! Ih! Focou em mim? Por quê? Ah, ele não pode vir pra cá? Boa! Pode ir sim, ó! Pode ir sim! Pode ir sim! Acho que ele disse que não pode! Deixa eu ver! Fraqueza... Corpo a corpo... Pouco! É! Meu cavalo também já foi vala, né? Uh! Nossa! Era uma pedra! Veio na minha boca! Ele corta a pedra! Meu Deus do céu! E eu vou pro meu lugarzinho, era bem de boa! Ai! Ai! Tá disparando! Maldade, hein? Maldade! Que maldade você fez comigo! Pelo amor de Deus! Mostra! A porcaria das fraquezas! Ah! Mas isso é covardia! Eu sei! E é por isso mesmo que eu tô fazendo! Bobina de choque? Peraí! Eu pego uma bobina de choque! Fala de choque aí! Fraquinha, hein? Manda a vala nela! Capacidade... Tra-tra-tra-la-la... Inventário... Modificador... Congelamento... Corrupção... Furtividade... Resistência corpo a corpo... Cara, não sei o que eu vou jogar fora aqui! Vou jogar essa de 5%? Vou jogar fora esse de 5% aí e já pego essa outra! Pô, sem falar que eu nem olhei se eu posso aumentar minha capacidade aqui também, né? Recursos, armadilhas, munição de chocalho... Do estilingue de recursos... Beleza! Beleza... Ah! Aquilo ali é o de menos! Grandão mesmo é esse aqui! o sol brilha sobre nós neste dia não foi o sol que arriscou a vida por aqui nem você você ficou lá do cantinho lá só batendo resistência corrupção vou ter que vender bobina cabeção do largo gostoso essa missão é que eu fiz na casa do pedro também muito da hora primeira vez que eu fui fazer meu deus foi complicado faça uma galera aqui em vocês aí atrás das muralha né então vai abrir o portão pra mim agora vocês ouviram abram os portões e avisem agora o capitão balan aonde você vai garoto oeste até meridiana o caminho das pedras quebradas não é fácil mesmo com o tempo bom talvez queira falar com o capitão balan ele veio de meridiana faz pouco tempo encontre no forte numa sacada à esquerda com vista provare certo valeu nós que devemos agradecer você por se livrar daquelas máquinas vai com a luz não é isso né combateu a corrupção nossa longe tá longe hein tá longe eu consigo viajar lá consigo já era viajar para lá mesmo choveu tenho 10 minutinhos acho 10 minutinhos dá para fazer alguma coisa dá para fazer alguma coisa putz devia ter vindo para cá mas beleza ai 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 Tchau, tchau. Corre, corre, na cidade grande, pra gente passar, estou só. O vento solta. Opa! Bom dia! O senhor vem comigo, viu? É o que a gente espera, né? Vamos lá? E, ah! Aquela missão ali. Quer ver? Tem missão aqui, ó, pra fazer por perto. Não é só missão lá longe, não. Tem essa daqui, ó. Acho que 191 é a mais perto. Aqueles cantadores devem estar procurando metal. Galhador? Galhador? Isso vai ajudar. Bem, você que pediu. Nossa! Eita! Caramba! Vai derrubando a... Vai derrubando as árvies. Sem munição. Não, tô com munição, pô. O que que aconteceu? Aqui a gente incomoda, bicho. Aqui a gente incomoda. Aqui a gente vai na maldade, ó. Aqui a gente vai na maldade. Deixa. Uh! Nossa, acertou. Ih, derrubaram minha máquina. Ah, ótimo. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ficou mansinho, né? Ficou manso. Ficou mansinho, né? Não, eu quero caos. Eu quero caos. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Olha lá, tá vendo aquilo lá? Vem aqui comigo. Convertendo uma galera aqui. Eita. Ele já foi pra cima. Por quê? Por quê? Sim. Nossa, eita. Me encontraram aqui. Meu Deus do céu. Essa é grande, mas não é dois. Essa é grande, mas não é dois. Essa é grande, mas não é dois. Essa é grande. Ih. Tá bom, tá bom. Você pode até ser dois, mas não é grande. Estão indo embora. Eita, acabou meu tempo? Não vem nervoso, não. Não vem nervoso, não. Não vem nervoso, não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem nervoso, não, pô. Vem nervoso, não. Na moral. Ó, 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 ó o relógio tocando aqui. Tocando sozinho, porque eu mesmo. Tô nem aí. Não é um galhador mesmo, viu? Preciso de uma fogueira. Ixi, tem fogueira ali, mas... É, muito bem. Você fica aí presa, ele te acerta. Hum, de novo. Você fica presa, ele te acerta. Mobilidade é tudo, minha filha. Ô, tá achando o quê? Não, 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 não. Agora eu tenho que correr pra aquela... Pra aquela parada ali, viu? Vamos! Não tá tão longe assim, não. Espero que seja medicina isso aí. E paro de falar por quê, filha. Ó, eu vou deixando essa gameplay por aqui, entendeu? Se tu curtiu, deixa o like, porque foi muito legal. Porque eu gostei, porque sim. Deixe, compartilhe, se inscreva no canal, resete esse game e... Até o próximo vídeo.